A polícia investiga um garimpo ilegal em Telflotone. Dois homens foram presos, suspeitos de invadir o espaço de uma propriedade rural, montar um garimpo ilegal e armazenar um material para a produção de explosivos. É o que diz a polícia. E o Fantone Pesco está acompanhando esse caso. Vai contar o que as autoridades estão falando aí, Fantone. E comédia, os dois homens foram levados para a delegacia sob a suspeita de atividade extrativista mineral. Trocando em miúdos, garimpo ilegal. A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu uma denúncia anônima. Olha o importante aí, o Nicomécio Curió cantou lá na Polícia de Meio Ambiente e levou a equipe até o local onde estava acontecendo esse garimpo legal. O detalhe é que o dono da terra disse que as pessoas entraram de forma ilegal, sem consentimento e praticavam essa atividade. Foram apreendidos equipamentos, como martelete, um mini gerador. Mas o que chamou a atenção da polícia, Nicomécio, foi justamente a apreensão de material explosivo, emulsão, também um granulado e cordel detonante. E o dono da terra ficou feliz e satisfeito. O tenente Everett Paulo tem mais informações a respeito dessa ocorrência. Cumprindo determinação do comando de policiamento ambiental para que intensificássemos o patrulhamento especializado na zona rural para levar segurança para o morador da zona rural, o homem do campo, diante de informações via 181, dando conta que alguns indivíduos estariam invadidos em uma propriedade rural com o intuito de proceder à degradação ambiental com a utilização de explosivos. De posto dessas informações, iniciamos um deslocamento para essa localidade e deparamos com dois indivíduos fazendo uso de explosivos e de equipamentos para o garimpo ilegal. Além de portar explosivos sem autorização, o crime ambiental de executar mineração sem autorização do órgão competente. Além do crime de ameaça, tendo em vista que eles estavam utilizando a propriedade sem autorização do dono da terra. Então eles ameaçaram o dono da terra para fazer esse tipo de extração mineral. Vale ressaltar que esse material pode ser utilizado também, ou é muito semelhante ao que é utilizado nas explosões de caixas eletrônicos, crimes contra as instituições financeiras. As duas pessoas foram levadas para a delegacia, foram autuadas em flagrante, encaminhadas ao presídio de Teoflotone. O material foi apreendido, impressionante a quantidade de material explosivo, Nicomedes. É, agora está tudo com a polícia aí, né? É, não pode, está ilegal. A palavra já diz tudo, né? Está contra a lei, né? Contra a lege. Quinta só é hora que eu 가io essa das 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 das. rip Keys ersteno. Então foi realizado para arikaans Switch yaşam em cima. Eu e não fiz agora aos poucos para que vieram e ir embora para falar,